Madame nos vestiu como princesas, Madame cuidou das doenças de Clare ou Solange. Clare ou Solange, porque Madame nos confundia e nos envolvia na bondade dela. Esse é o ensaio do grupo de teatro da Fundarte. Nós estamos ensaiando, terminando, finalizando o espetáculo que a gente chama Madame's. A peça, inspirada no texto As Criadas, de Jean Genet, conta a história de duas irmãs que trabalham como empregadas na casa de uma madame. A trama se desenvolve à medida em que elas planejam o assassinato da patroa. Que engraçado. É mesmo uma moça muito esquisita, Clare. Eu acho que são diversas temáticas, né, e talvez todas essas relações, né, de humilhação e de poder e de hierarquia, né, que acontecem mesmo entre as duas irmãs, que brincam um pouco de ser madame e criadas. Conforme a diretora da peça, os ensaios começaram há cerca de um ano. Em cena, três atrizes dão vida às personagens. O espetáculo vai ser apresentado no Festival Caras Novas, dia 30, no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Eu estou absolutamente tranquila, assim, porque eu conheço o trabalho das atrizes e, enfim, a gente vai estar, na verdade, eu acredito que a nossa estreia, como toda estreia, é um certo ensaio geral, né, porque é a hora que a gente vê mesmo todas as coisas acontecerem juntas e com o público. No dia 13 de setembro, é a vez do público de Montenegro conferir o trabalho do grupo. A apresentação vai ocorrer às 20 horas, no Teatro Terezinha Petricardona, na Fundarte. Depois que eu vi os objetos nos demonstriando, o mal, eu tenho medo deles, Solange. Medo. 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 Medo.